Ok, uma música horrível, horrível Mas eu finalmente posso falar Sobre como eu me sinto, sobre como eu me sinto Eu vivo no escuro, vivo no escuro Eu vivo dentro das minhas paredes Enquanto houver joia, enquanto houver fome Enquanto houver fome eu tenho o aceito Enquanto houver sangue, a violência E o dinheiro eu terei paciência Não corro atrás, eu tomo, eu compro, eu abuso E como eu tiro, que é seu silêncio Escondo, eu tiro, que é seu processo Eu estrago, eu vivo sozinha, me afogo no ouro Não gosto da pata, porque me transformo na forca de prata Me mata, me enforca, não sou feminista Só sou escrota e um pouco egoísta Eu não me importo, me acho bonita E eu fico bem, vestindo adidas E roupa de marca, e as meninas E o cartão prateado da visa E os carrões, e as bebidas Me tratem bem porque eu sou muito rica Eu gerencio e abro um caminho Esse é o poder, talento feminino Eu não me cuido, eu não divido E eu não volto, não me unido Não mais Não mais Eu só curto a arte da igreja católica Não curto vinho, eu prefiro usar droga Você sabe que a humildade não vai te levar para fora? Se o inferno for o meu destino Eu desço de partida e trajetina Eu banho de sangue todo o meu caminho Eu faço sucesso com o meu prejuízo Eu ganho mais que todos meus amigos E se eu acho ruim, tu não fala comigo Eu compro sem prenda, depois te demito Eu compro sua voz, depois sinto lentil Eu compro seu carro, e os seus filhos Compro seus sonhos, te deixo com a mente Eu te dou esperança, depois eu te humilho Oh nosso destino, eu vou passar contigo Porque eu sou mulher, porque eu sou baixa Porque eu sou magra, porque eu sou gata Porque eu sou foda, foda pra caralho E eu que vendei que a igreja não mata Garanta, me mata, arrogância, me mata Mas se faz mal, eu sou apegada O exército me mata, mentira, me mata Mas se faz mal, eu sou apegada Não mais Eu não me cuido, eu não divido E eu não volto, eu não me humilho Eu não me cuido, eu não divido E eu não volto, eu não me humilho Não vai, não vai, não vai